Este logo de culto hoje não é o logo de chiesa de Mantova É um logo de culto para todas as chiesas Porque ao fim, quando chegaremos ao céu Não será só a Cheba Não será só os fratelos pentecostais Não será só os fratelos tradicionais Seremos só uma chiesa A chiesa universal Você acredita em esta coisa? Aleluia! Quando você vai e chega em Israel Há algumas particularidades Uma das particularidades que agora eu prendo é Quando você chega ao Muro do Pianto É uma coisa extraordinária Cada ano fazemos um dia a chiesa em Israel E quando você vai ao Muro O Muro do Pianto O Espírito Santo Nós habíamos o Espírito Santo Dela promessa Nós não temos promessa E nós habíamos Tudo ele promessa Centrata em Cristo Loro senza niente pregando E nós que habíamos tudo Não pregando Amor Em verdade Eu sono sempre assim Eu sono sempre assim E eu falava grande Com os cabelos negros e vestidos negros Eu falava grande Eu falava grande Eu falava grande Eu falava grande Coisa horrenda Ok Está difunto davante da terra Como que tu sai? Óbvio que um difunto é morto Porque tu percebiste que em Lui Não há uma coisa chamada Movimento Porque essa coisa é morto Porque Lui é morto A ideia de um dia Movimento É o dia criatório Que há dado O sofrimento da vida O verbo rua Onde a expressão de Dio Nela parola de Dio É movimento E se amarece Ou em um período Um percurso com a Chiesa Estudando O livro do Apocalipse Não é só a ideia De um dia Que é movimento Onde volta Que tu guarda Lá A expressão De culto Onde culto É movimento Culto Estático Não é culto O culto que Em alcune momento Em que parliamo mal É peró Em alcune modalità Em nosso culto Censa movimento Sembra uma missa Culto Culto Ele criatório Ele criatório Del universo De uma missa Ou será como Se não existe Se não existe Com este movimento Em ter Será um festival Se não se trova Com este movimento Em ter Será um encontro De um encontro Te digo Que existe Sabe por que Porque Dio Dio Não é um dia De morte Dio É um dia De vivente Tu pode Sabe com esta hora Em nome do Senhor De Jesus Se tu respirar Ele Tu emana E tu movimento La tua boca E tu cantare Que sia Per la glória Dele Senhor É como Quase Senhor Um dia Que amou Tanta Coisa Há movimentado Tanta Coisa Nela minha Vita É como Quase Senhor Per esprimere O resultado Dela tua Ópera Glória Senhor Que Que La Ópera Que O Senhor Iniciou Nela minha Vita E que O Senhor Continua A Investir É Não é Estata De uma Forma Vana É como Quase Senhor Sono Qui Senhor Per esprimere O meu movimento Porque Questo Pomerígio Questa Sera Sará Una Serata De Lode De Adorazione Padre Santo E Eu Credo Em nome De Senhor Jesus Que Tu Espírito Santo Moverá Colpirá Sentiremos La Tua Presença Atraverso Dele Loro Que É Padre Santo E Tudo Será Fato Padre Santo Não Per Uma Exibição Pero Per Celebrare Il Dio Que Continua E Sempre Sará Vivente Nosso Senhor Padre Santo Através De Tu Santo Espírito Colpis Cone Anima Cone Cone Padre Santo E Que Questo Carico Padre Santo Il Folego De Vita Padre Santo Se Apresente In Noi Adesso Que Possiamo Adorar Padre Santo Tante Volte Perdiamo Tempo Con Le Cos Inutile Però É Contrastante Quando Andiamo Nel Muro Del Piano 24 Hora Di Hora C'è La Adorazione Que La Nossa Vita Sia Um Exempio De Veri Adoratori Que Non Solo Te Adoram Solo Nella Domenica E Un Festival Anche Quando Uschiremo De Questa Porta Si A Casa Nella Vora Continueremo Adorare Tu Nome E Se Nel Culto È Movimento La Sione Del Signore Te Acompanherà Padre Santo E Atravesso Della Nossa Vita Padre 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 Cato, sia, e tu o santo nome Em nome de Senhor e de Jesus Amém Prima de ceder Com senha Movimento Que lo abrazio For Que lo batio For Que lo saluto Que benedicione Glória a Deus Exposta de pregueira Aleluia Vendo o dia através de tu Movimento de tu saluto Que possamos abrazarte Hoje não existe divisione L'homini fanno la divisione Però E Senhor é solo um corpo Una sola família Una sola chiesa Abra Siamo participanti Della chiesa di Cristo Saluto e tu fratello Em nome del Senhor e de Jesus Aleluia L'homini fanno la divisione L'homini fanno la divisione